Olá, cervejeiros! Para quem não me conhece, eu sou Amanda Henriquez, sou jornalista e sou melhor de cervejas, editora do mariaservada.com.br e hoje a gente está aqui na Fazenda Terezinha conhecendo as alais. As alais é uma verdadeira experiência, eles estão reabrindo aí as portas para receber os cervejeiros. Hoje a gente está aqui na parte da cervejaria, que tem também um tap room, onde você pode provar todos os chopes da cervejaria e aí também tem as garrafas disponíveis. Os petiscos são todos produzidos aqui na Fazenda das alais ou em parceria com esses produtores da região. E além disso, eles também estão abrindo aí para reservas algumas experiências na fazenda. Hoje a gente começa aqui degustando umas cervejas, provando petiscos exclusivos deles e à noite vai ter, por exemplo, um jantar harmonizado, né? Cervejas e pratas aí pensados para uma experiência super imersiva aqui, super imersiva na fazenda. Amanhã vai ter um passeio de trator no meio da fazenda com direito a provar o café daqui. Isso porque eles produzem, além das cervejas, cafés, geléias, compotas, farofinhas, tudo que você pode imaginar e ainda algumas experiências com drinks, bebidas não alcoólicas, gin, cachaça, diversos outros produtos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tô filmando, mas vem todo mundo. Todo mundo? Todo mundo? Não, é porque eu preciso de um três prazer. Ó, agora tá começando a experiência aqui de jantar das alais, vão ser cinco etapas, já estamos aqui nas cervejinhas de boas-vindas, vamos ver o que eles vão fazer. Depois da cerveja de boas-vindas, a gente foi convidado junto com todos os outros participantes aqui do jantar harmonizado a conhecer um pouquinho mais sobre a cervejaria das alais. A gente experimentou, inclusive, destilados que eles produzem aqui e conhecemos aí todo o processo de produção das cervejas aí que nós somos apaixonados das alais. O termalto tem uma função, fazer uma cerveja é fazer uma receita de bolo. Eu quero mais cura, eu vou usar um modo escuro. Eu quero uma... Só que quanto mais caramelo, quanto mais gosto tá no sabor, menos açúcar tem pra virar álcool, porque esse açúcar já virou caramelo. Eu quero mais cura. Eu quero mais cura. Segundo dia de experiências aqui nas alais, hoje a gente vai fazer um passeio de trator pra conhecer a fazenda aqui, cada cantinho e vamos tomar um cafezinho lá no meio do cafezado. ali que é uma moita de tomate ali, tá pela casinha. É, eu quero mais cura. É uma moita coisa. Eu quero mais cura. Eu quero mais cura. Eu quero mais cura. Durante o passeio de trator, primeiro a gente parou em um ponto da fazenda, onde a gente via o cafezal, tomamos um cafezinho harmonizado com queijos também aqui da região, e para finalizar, a gente para aqui no Mirante, onde dá para ver toda a fazenda das Alays para tomar cervejas incríveis. Quem quer receber os Alays em casa, assina a Sexta Alays, e recebe esses produtos todos os meses em casa. É sempre uma surpresa, geralmente tem uma cerveja exclusiva para os assinantes, e as cervejinhas das Alays também acompanham essa experiência. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e assinar o canal, tem muito mais vídeos sobre o conteúdo cervejeiro aqui no canal da Maria Cevada. A gente se vê no próximo vídeo e até lá!